E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior Viegas, você está no Aprendendo Percussão e no vídeo de hoje a gente vai aprender algumas firulas, alguns meios da gente fazer algumas coisinhas mais interessantes no pandeiro. A gente vai ver que é um elemento que a gente pode utilizar tanto nas levadas como nas pausas, nos breaks, variações, aquilo tudo que você já sabe, né? E existem alguns segredos para você conseguir fazer esse tremulo, esses efeitos da maneira mais produtiva e que funcione melhor. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no Aprendendo Percussão, porque a gente faz conteúdos de vários instrumentos do mundo da percussão de samba. Se você ainda não conhece, a gente tem outras redes sociais como Facebook, Instagram, lá também tem vídeos diários, vídeos mais curtos, né? No YouTube a gente faz vídeos longos e lá no Instagram e Facebook a gente faz vídeos mais curtos. Vamos lá galera, o nosso primeiro efeito vai ser feito com a ponta dos dedos. Vocês podem utilizar esses dois dedos, o médio e o indicador, ou o anelar e o médio. Também tem a possibilidade de fazer com três dedos. O que eu mais indico é que você deixe a mão já na posição que você está tocando para fazer o efeito. Não pode dobrar o indicador, fazer assim, abrir os dedos, deixar de qualquer jeito que a mão fique feia. A mão tem que continuar na mesma posição dos toques anteriores. Esse efeito, ele tem a duração curta, ele tem a duração, a mesma duração na verdade, de uma nota, da semicolcheia. E ele vai entrar sempre depois do polegar. Então você vai bater o polegar, vai fazer o efeito e vai vir para a base, que é o próximo toque. Para fazer esse efeito, existe um meio que um segredinho. Se sua mão fica muito deitada, muito paralela à pele do pandeiro, ele não acontece. Você passa a mão e ele simplesmente desliza. O ideal é que sua mão fique perpendicular, formando um ângulo quase de 90 graus. Então você levanta a ponta da mão, levanta os dedos e desliza. Vocês vão notar que não precisa pressionar tanto os dedos na pele. É feita uma pressãozinha, mas não é feita com muita força, porque senão no futuro vai começar a descolar. A sua unha vai começar a arder. Se sua unha está ardendo, se seu dedo ali, a cabecinha está ardendo, é sinal que está descolando a unha. Sinal que você está fazendo com muita força. Então, perpendicular e desliza a mão. Para você não ficar com o cotovelo alto, igual o meu está aqui, você tem que quebrar um pouco a mão. Quebrou a munheca e faz o efeito normalmente. Percebe minha mão? Ela continua na postura. Eu não dobrei os dedos, fiz qualquer coisa aqui. Eu brinco com os alunos, que é o Batman e o Charminho. Não pode fazer isso. Você tem que deixar a mão da mesma forma sempre, com a mesma postura. Então, como eu disse, esse efeito é feito posteriormente ao polegar. Então, a gente vai fazer a primeira parte da levada, polegar, dedo, base e tapa, normal. E na segunda parte, que é a parte solta, eu vou fazer polegar, efeito, base e dedo. Primeiro, um pouquinho mais rápido. Tuka, 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 tuka. Perceberam? É a mesma duração do dedo, só que utilizando o trêmulo. Agora, mais devagar. A tendência é quando a gente faça mais lento, que a gente queira fazer esse erro aqui. Deixar o trêmulo muito longo e vai perder o tempo. Então, mesmo lento, a nota continua curta. E você pode também fazer com a levada um pouco mais cheia, né? Um, e dois, e... Então, eu coloquei em vários lugares o trêmulo, sempre substituindo a nota, que seria a ponta dos dedos, pelo trêmulo. Qual que é o grande segredo? Você fazer devagar. Não adianta você querer fazer nessa velocidade. Você precisa treinar antes de devagar. Aqui eu devo ter feito por volta de 70, beat 70. O ideal é você fazer bem devagarzinho, sei lá, beat 30 mesmo, bem lentinho. Sacaram? Quanto mais devagar, melhor vai ser. E depois você vai acelerando, aos pouquinhos, até chegar na velocidade mais rápida. O próximo efeito, ele é bem legal também. Ele vai ser feito com a parte de baixo da mão, com essa parte aqui. E ele vai substituir, em vez do dedo, a base, já que é feito com a parte de baixo da mão. Então, vai ficar polegar preso, dedo, base e tapa. Polegar solto, dedo, efeito para baixo, dedo e volta para o início. Vou fazer um pouquinho rápido e depois eu faço lento. Um, e dois, e... Perceberam? É um efeito com a parte de baixo da mão. Como fazer esse efeito? Você vai bater essa parte aqui, que ainda tem carninha. Não essa parte aqui de baixo, tá? É essa parte aqui que tem carninha. Na pele, não no aro, na pele. E vai deslizar sua mão para trás. É um movimento um pouquinho mais difícil do que o para frente, mas com o treino ele funciona do mesmo jeito. Há pessoas que fazem essa mesma ideia de efeito, deslizando para o lado, para a lateral, saindo. E também já vi pessoas fazendo assim, com a mão, como se fosse cortar. Então, pode ser feito dessas três maneiras. Ou um movimento mais reto, né? Para trás. Um movimento mais na lateral. Ou esse movimento da faca, tá bom? Do jeito que vocês conseguirem fazer. Qual que é o indicado? O indicado é aquele que mexe menos no formato da mão. Então, qual será? Para trás. Que é um movimento que você já vem fazendo, né? É só andar um pouquinho com a mão para trás. Esses detalhes parecem ser bobos, mas quanto mais perfeito você faz o movimento, mais rápido você vai conseguir fazer ele lá na frente. Se você está tocando, mudou a mão, vem daqui da pontinha até o final para fazer esse movimento do efeito, Consequentemente, quando fica rápido você não vai conseguir fazer ele. Porque você está mexendo muito na dinâmica do movimento. Então, beleza. Vamos fazer devagarzinho. 1, 2, e... 2, e... 2, e... 2, e... 2, e... Agora, um pouquinho mais rápido... 1, e... 2, e... 2, e... Ah, vou fazer sem parar, hein? 2, e... A mesma coisa pode acontecer de você preencher a levada, deixá-la mais cheia, também funciona do mesmo jeito. Olha só. 2, e... 2, e... Então você também, só lembrando, substitui a base por esse efeito para trás. A gente também pode fazer um outro tipo de efeito. Agora a gente vai para o nosso terceiro efeito. Esse terceiro efeito também entra no lugar da base, só que ele é feito de uma forma diferente. Ele vai ser feito com um polegar. Eu vou fazer o movimento do trêmulo para trás, só que utilizando o polegar. É um pouquinho mais chato, mas também funciona. Olha só. Primeiro, uma velocidade razoável. 1, e... 2, e... 2, e... 2, e... Agora, bem devagar. Pucati, pá, pucati, cá. 1, e... 2, e... 2, e... 2, e... 2, e... 2, e... Agora, um pouquinho mais rápido. 1, e... 2, e... 2, e... 3, e... Beleza? Então esse efeito também acontece de fazer com o polegar para trás. Um outro efeito também que é muito interessante, ele funciona muito bem quando a gente para a música, quando tem um break, ou então em um final de música. A gente chama ele, a gente apelida ele de número 8, ou de efeito infinito. Porque a gente meio que desenha o número 8 no pandeiro. Ele é dessa forma aqui, ó. Muita gente acha esse efeito como sendo muito difícil, mas ele não é. Ele é até fácil de fazer, só precisa que alguém te passe esse macetinho, que eu vou te passar agora. Então a gente vai desenhar o número 8. Primeiro tem que fazer, dividir esse movimento em 4 etapas. A primeira etapa vai ser fazer a letra U. Então a gente vem fazendo esse movimento aqui, ó. Fazer um U, tá bom? Na hora de descer, eu não posso deixar a minha mão assim. Eu tenho que inclinar ela para poder pegar a aderência. Porque se eu deixar ela assim, não vai pegar a aderência. Então, dá uma inclinada para fazer o U. Primeiro movimento. Desenhando a letra U. Segundo movimento. É fazer o U de cabeça para baixo. Fazer isso aqui, né? Percebem que a minha mão começa retinha. Chega ali, eu tenho que deitar ela, né? Então, U de cabeça para baixo. O próximo movimento é a ligação. A gente tem que ligar um U de cabeça para baixo com o U normal. Então, eu vou vim daqui e tenho que fazer esse movimento cruzando aqui, ó. Faço o U de cabeça para baixo e venho cruzando. Então, olha só. Aí, ó. Dificilho, mas vambora. Agora, o último movimento, que é o quarto movimento, é você fazer o U normal e cruza para a esquerda para fazer o U de cabeça para baixo, né? U normal cruzando para a esquerda. É, parece ser muito difícil, mas não é, galera. É só questão de treino, tá? O normal, U de cabeça para baixo. Ligação do U de cabeça para baixo indo para a esquerda para o U normal. Depois, o normal indo para a esquerda para fazer o U de cabeça para baixo. A gente fez as quatro etapas. Agora, é tentar deixar esse movimento sem parar. Olha só. Olha só. Conforme o talento, a gente precisa fazer esse U gigantesco, mas depois que você começa a pegar a manha, você consegue fazer o U pequenininho e deixar ele menos falhado. Olha só. Eu vou começar grande e vou diminuindo para você ver como é que fica. Perceberam que quanto menor fica o movimento, mais rápido eu tenho que mexer os dedos? Então, você também tem que tomar cuidado. Fazer assim é um pouco desconfortável para mim, porque eu tenho que ficar com a mão de um jeito que não estou acostumado. o mais legal para mim é fazer aqui embaixo, né? Como eu já fiz. Mais firmeza. Perceberam que nesse aqui eu não consigo fazer com a mão fechadinha. Eu meio que tenho que deixar só um dedo disponível. Pode ser o dedo médio ou o dedo indicador. Com dois dedos eu não consigo fazer. Com três. Aí, ó. Acabei de ser pego no pulo. Dá para fazer também com a mão bonitinha. Eu estava fazendo errado. Não posso mais fazer errado. E você também aí na sua casa não vai poder fazer errado. Vai ter que fazer com a mão bonitinha, ó. Ele, como eu disse, é um efeito longo. Então, a gente pode substituir. Em vez de uma nota, substituir quatro. Pensa só. Eu faço a primeira parte da levada normal e na segunda parte eu substituo. Olha só. E eu vou fazer ele depois do polegar, tá bom? Um e dois e... Agora imagina se eu, em vez de substituir só quatro notas, substituir oito. Olha só como é que fica legal. Um e dois e... Então a gente pode substituir oito. Pode substituir até muito mais notas. Tudo depende da sua habilidade de fazer o rulo. Por exemplo. Então vai ser do jeito que você quiser, tá bom? E a gente também pode combinar todos esses rulos. Por exemplo. Vamos combinar fazer o rulo pra cima com o rulo pra baixo. Então agora a gente vai substituir duas notas. Tanto a ponta dos dedos como a base. Vamos fazer polegar, dedo, base e tapa. Depois polegar, efeito pra cima, efeito pra baixo. E a ponta dos dedos. Olha só. Ah, vou fazer um pouquinho rápido antes. Beleza. Vamos fazer devagarzinho? Pum, ti, ti, pa, pum, pra, pra, ti, pum. E dois e... 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 E a gente poderia fazer até mais uma adição, por exemplo, fazer dedo pra cima, polegar pra baixo e dedo pra cima também que funcionaria, olha só. Usando três efeitos, né? E a gente pode ficar brincando com isso. É claro que isso vai atrapalhar a nossa levada, então não dá pra fazer isso durante toda a levada que vai ficar feio, mas é um efeito, é uma variação, é algo que você tem que fazer de maneira esporádica, tem que aproveitar esses conhecimentos e aplicar na hora certa. Não é pra fazer a qualquer hora, senão vai ficar feio, tá bom? Galera, vamos botar essa variação numa das levadas que você já tem na cabeça de vocês, que a gente usa bastante, que é aquela levada que ficou conhecida muito na mão do Bira Presidente, né? Que a gente pode fazer inclusive de dois jeitos, a gente até já mostrou pra vocês, a gente vai tá tocando a levada e vai fazer um deslocamento de tempo forte dos polegares de três e três notas, olha só como é que fica. Então olha só, essa levada aqui eu vou fazer duas vezes a levada base e faço duas vezes a variação, olha só. 1 e 2 e... 1 e 2 e... 1 e 2 e... 1 e 2 e... Então a gente pode fazer assim, a gente pode colocar esse trêmulo também em algumas variações que a gente já tá acostumado que vai funcionar muito bem. É só lembrar, sempre a gente tem que substituir o trêmulo por alguma nota. Então se eu tô fazendo o trêmulo pra cima, provavelmente eu vou substituir pelo dedo. Se eu tô fazendo o trêmulo pra baixo, ou assim ou assim, eu vou ter que substituir pela base. E assim por diante, se eu quiser fazer dois efeitos pra cima, eu vou ter que substituir, por exemplo, na levada de samba, a primeira no dedo e a segunda eu vou ter que substituir pelo tapa. Então você tem que ficar com essa consciência, onde você for colocar o efeito, você vai ter que tirar uma nota. E sempre treina devagar, pra quando a gente acelerar você já tá consciente desse movimento. Tranquilo? E aí galera, agora a gente vai tocar com a música do Popo Ri, do Menos É Mais, até que durou. Eu vou tocar duas vezes. A primeira vez eu vou ser bem exagerado, vou fazer vários efeitos, tanto pra cima como pra baixo, efeitos infinitos, vou ser bem exagerado. E na segunda vez eu faço mais ou menos como eu acho que ficaria bonito, em momentos bem específicos. Eu posso até comentar pra vocês porque que eu utilizei aqueles momentos, tá bom? Então vamos lá. A primeira vez, bem exagerado. Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser o cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Me deu tanto tempo aqui Te faço um favor Melhor eu assumir Melhor eu assumir Só eu senti amor Só eu senti amor Até que durou Música Galera, como eu disse, eu ia fazer de uma forma bem cheia, bem poluída Música E aconteceu várias vezes de eu estar fazendo o efeito no meio de algum instrumento tá fazendo Uma virada Por exemplo, repique de mão O tam-tam O tam-tam, até o próprio surdo Ou então quando eu precisar mudar a levada Fazer aquela variação do Bira Eu posso também utilizar Mas agora a gente vai tocar E eu vou respeitar as viradas de todos os instrumentos E fazer somente no lugar onde eu tenho que fazer Então vocês vão ver que vão ser poucas vezes Não vão ser tantas vezes que eu vou ter essa opção de fazer Vamos lá, vamos tocar Música Música Só sei que eu senti amor Que pena, só eu senti amor Música Só eu senti amor Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo a ver Te faço um favor Melhor eu assumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência Falta de opção Música Só sei que eu senti amor Que pena, só eu senti amor Que pena, só eu senti amor Por que faço um dos seus anos Dos próximos anos O que eu sei Só sei que eu senti amor Que pena, só eu senti amor Que pena, só eu senti amor Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência Falta de opção Então galera, vocês viram que agora eu fiz em pouquíssimos momentos deixei só pra algumas coisas especiais, inclusive se eu estivesse gravando a música mesmo, eu até faria menos, o efeito tem uma característica de deixar a base menos marcada ele é pro momento ali que você precisa dar um destaque, mas não pra ser colocado durante a base inteira porque você perde a marcação da base e o pandeiro é um instrumento que precisa estar sempre fazendo a condução bem feita ali se você ficar colocando muitos efeitos você deixa de fazer essa condução mas a gente precisa saber esse recurso pra gente poder utilizar em momentos de virada, quando a música para e o pandeiro tem que fazer uma virada em momentos de solo do pandeiro você tem mais um recurso, mais uma posição de colocar algo que fique legal pro seu improviso então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, ah lembrando a gente deve ter um curso que a gente ensina você a tocar pandeiro, tanto pandeiro de coro como pandeiro de nailo, esse curso chama pandeiro online, se você quiser saber mais informações sobre o curso, como é que faz pra você entrar entra no site da Aprendendo Percussão lá vai ter um campinho escrito pandeiro online você clica lá e vê todas as informações eu sou o Júnior Viegas, você está no Aprendendo Percussão se não é inscrito no canal, se inscreva se você gostou, curta compartilha com seus colegas que precisam aprender um pouquinho mais de pandeiro e de percussão lembrando, todos os dias a gente tem vídeo aqui no Youtube, vídeos mais longos vídeos diários e curtos no Instagram e no Facebook, se você gostou de algum dos instrumentos do Aprendendo Percussão, dessa cor azul aqui, você pode adquirir algum revendedor autorizado as camisetas do Aprendendo Percussão na loja, muito da hora então galerinha, um abraço e até a próxima, valeu!